Olá pessoal, passando aqui para mostrar para vocês de pertinho o nome da pomada que eu estou usando para a rachadura nos pés. É essa aqui, é nitronato de miconasol, nitronato de miconasol, micose de pé de atreta. Está escrito aqui, é antimicótico, essa aqui, nitronato de miconasol para pé de atreta, micose de pé de atreta. Essa aqui você passa na rachadura dos pés, depois você passa essa em cima. Pode ser dessa, pode ser da Babymed, pode ser a hipogrosa, porque a hipogrosa é mais forte ainda, mas eu uso dessa mais baratinha e tem resolvido para mim, tá bom? É porque muitos aí têm pedido para mim o nome dessa pomada aqui. Então, agora eu deixo bem esclarecido aqui, ó. Ó, aqui embaixo está escrito micose para pé de atreta, tá bom? Ah, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito ou segue a minha página, me segue aí, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigada mesmo.